Ouvir um beija-flor na janela do meu quarto Natureza vive em cor, quadro de espanto Parei só para te ver, enquanto dormias cansado Desejo só de agradecer por estar do teu lado É bom acordar de manhã, sentir o teu corpo no meu Meu mundo, meu amor e eu em paz E tola que fui a acreditar que não eras luz a iluminar Meus passos dados em solidão viraram riso e canção Meu amor, abraça bem de mansinho Por favor, quero sentir o teu carinho Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti E esse nobre sentimento que me envolve a todo o tempo Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti Meu amor, o quanto eu esperei por ti Ouvi um beija-flor na janela do meu quarto Natureza vive em cor, quadro de espanto Parei só para te ler enquanto dormias cansado Desejo só de agradecer por estar do teu lado É bom acordar de manhã, sentir o teu corpo no meu Vê o mundo, o meu amor e eu em paz E tola que fui a acreditar que não eras luz a iluminar Meus passos andos em solidão, cansei Meu amor, abraça a mãe de mansinho, por favor Quero sentir o teu carinho, ai Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti Esse nobre sentimento que me envolvo a todo o tempo Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti Meu amor, meu amor, o quanto eu esperei por ti